Bom, meu nome é Keyla, eu sou aluna do Inglês 200 Horas já faz mais de um ano e meio. No começo, quando eu me matriculei, eu achei que eu não ia aprender inglês tão rápido, porque eu já havia tido aula particular com alguns professores, mas todos tinham um método muito tradicional e muito complicado, então era mais difícil para eu aprender inglês. Hoje eu estou há mais de um ano e meio no Inglês 200 Horas e hoje eu posso falar que eu falo inglês quase fluente. Então o curso é muito bom, as aulas são muito práticas, não fica só no Hello, What's Your Name? É bem mais prático, bem mais funcional. É por isso que eu gosto de estudar aqui. Eu acredito que o Inglês 200 Horas é melhor do que os outros métodos, porque você tem a oportunidade de se expressar mais como aluno, você não fica apenas sentado, ouvindo ou escrevendo. Você tem uma parte também que você se comunica, você tem a oportunidade de errar e acertar, porque acho que todo ser humano, o processo de aprendizagem se dá com o erro. Então, para você acertar, você precisa errar de vez em quando. E o Inglês, ele permite que o aluno tente, tenha essa possibilidade de tentar, de se arriscar, e assim você aprende inglês. Quando você menos percebe, você já está ouvindo e compreendendo uma pessoa que tem inglês, ela acaba se sobressaindo dos demais. É muito importante que você não tenha apenas no currículo que você tem inglês. Na hora de praticar, de você ser colocado à prova, muitas pessoas acabam não tendo uma boa desenvoltura, porque tiveram um aprendizado tradicional. O Inglês 200 Horas, ele dá essa oportunidade de você desenvolver também a conversação. Então, isso ajuda muito. Você se destaca no mercado de trabalho, você não é mais um. Você se matricula, você não imagina que você vai ser tão bem acolhido. Os professores são muito gentis, proativos, estão sempre ajudando no que é necessário. Eles fazem o possível para atender o aluno nos horários que o aluno precisa, porque muitas vezes o aluno não tem como vir de manhã ou à tarde, então eles abrem horários à noite e horários mais alternativos que outras escolas não oferecem. Se você ainda não aprendeu inglês, eu acho que já passou da hora de você aprender. Vem para o Inglês 200 Horas. Vem para o Inglês 200 Horas